Olá amigos do meu canal no YouTube. Este é um vídeo sobre o cálculo do número de triangulações de um polígono convexo. Uma triangulação de um polígono convexo é uma decomposição desse polígono em triângulos utilizando as diagonais do polígono, mas de forma que elas não se cruzem. O exemplo mais simples é o exemplo do triângulo. Apesar de ele não apresentar diagonais, nós podemos considerar que o triângulo se decompõe naturalmente nele mesmo, ou seja, o número de triangulações de um triângulo é 1. Passando agora para um exemplo mais complexo, o exemplo de um quadrilátero. Como você pode observar na figura, quando a gente traça as diagonais de um quadrilátero, A gente percebe que um quadrilátero tem duas triangulações, ou seja, duas formas de ser decomposto em triângulos utilizando as suas diagonais, de forma que essas diagonais não se cruzem. Agora vamos passar para um exemplo um pouco mais complexo. O cálculo do número de triangulações de um pentágono convexo. Amigos, o raciocínio que eu vou utilizar para contar o número de triangulações do pentágono é o seguinte. Cada uma das triangulações divide o pentágono em triângulos, ou seja, cada um dos lados aqui será o lado de um triângulo. Então, eu vou fixar um dos lados, por exemplo, esse aqui, e vou ver os triângulos que eu posso fazer com ele. E para cada um desses triângulos, eu vou ter um número de triangulações. Eu vou somar tudo e vou ter o número de triangulações do pentágono. Acompanhe. Por exemplo, o primeiro triângulo que eu vou fazer com esse lado vai ser traçando essa diagonal aqui. Pronto, está aqui ele. Com esse triângulo, existem quantas triangulações? Veja que aqui se formou um quadrilátero. E a gente já sabe que o quadrilátero tem duas triangulações. Eu poderia traçar essa diagonal ou essa. Então, dois. Mais. Terminei com esse triângulo. Vou passar para outro. Eu não posso esquecer nenhum deles. Pronto. Agora eu vou fazer esse outro triângulo. É outra possibilidade. Pronto. Com esse triângulo aqui, porque a gente está fixando esse lado, né? Com esse triângulo, você só tem uma triangulação do pentágono, que é essa aqui mesmo. Um triângulo aqui, um triângulo aqui, um triângulo aqui. Então, mais um. Terminei com esse triângulo. Falta agora só esse outro triângulo aqui. Pronto. Com esse triângulo, eu vou ter mais duas triangulações do pentágono. Por que, professor? Porque aqui se formou um quadrilátero. E o quadrilátero tem duas triangulações. Eu podia traçar essa diagonal assim e eu ia ter uma triangulação. Ou essa diagonal assim e eu ia ter outra. Então, duas. Então, o número de triangulações de um pentágono é igual a cinco. Observe que nenhuma triangulação foi repetida. Porque com esse triângulo aqui, se ele ainda estivesse presente, por exemplo, numa triangulação dessas aqui que eu contei, haveria um cruzamento de diagonais. Essa diagonal cruzaria com essa. Então, as que eu contei aqui, eu não contei no início. As que eu contei aqui, por exemplo, eu não contei aqui nessa hora. Porque nessa hora, eu tinha as diagonais assim, né? E não pode haver um cruzamento de diagonais. Então, aqui eu contei todas as triangulações possíveis. Por que? Os triângulos vão sempre aparecer. Esse lado vai ser sempre lado de um dos triângulos. Então, para cada um dos triângulos possíveis com esse lado aqui, eu contei as triangulações correspondentes do pentágono. Então, como eu vi todos os triângulos que eu posso ter com esse lado, eu vi todas as triangulações do pentágono. E o total é cinco. Se você ainda não entendeu, relaxa, pois agora a gente vai trabalhar com hexágono e você vai se aproximar da ideia. Você vai se acostumando com ela e você vai entender. Vamos lá. Hexágono. É, galera. Agora a gente vai brincar com o hexágono. A gente quer saber o número de triangulações do hexágono. Vamos proceder da mesma forma. Vamos fixar um lado. Ver todos os triângulos possíveis com ele. Para cada um dos triângulos possíveis, a gente conta as triangulações correspondentes, soma o total e isso vai dar as triangulações do hexágono. Então, vamos começar. Vou começar fazendo esse triângulo aqui. Veja que com ele, você se formou aqui um, um, dois, três, quatro, cinco. Um pentágono. E o pentágono, eu sei que pode ser dividido de cinco formas em triângulos, utilizando as diagonais. Então, com esse triângulozinho aqui já acabou. Pronto. Vamos passar para o próximo. Já fiz desse vértice agora. E se for esse triângulo aqui? Bom, se a gente tiver esse triângulo com essa base aqui, com esse lado, a gente tem um triângulo aqui, um triângulo aqui e aqui se formou um quadrilátero. Ou seja, eu vou ter mais duas triangulações, porque o quadrilátero pode ser decomposto de duas formas em triângulos, como a gente tinha anotado aqui. Terminei com esse triângulo. Vou passar para o seguinte. Pronto. Com esse triângulo aqui, o que é que se formou? Um triângulo aqui, já tem esse triângulo aqui e aqui um quadrilátero. O quadrilátero tem duas triangulações. Então, mais dois com esse triângulo. Falta só mais um triângulo, né? Vai ser o legal para lá. Pronto. Com esse triângulo aqui, veja que se formou aqui um pentágono. Um, dois, três, quatro, cinco. Um pentágono. E esse pentágono que se formou tem cinco triangulações. Então, mais cinco. E acabou. Todos os triângulos que eu posso formar com esse lado aqui foram formados. E para cada um deles eu contei as triangulações. Veja que a gente não conta duas vezes a mesma triangulação de jeito nenhum. Pois, de um triângulo desse para o outro, não tem como ter repetição. Senão, eu teria diagonais se interceptando que não pode. Então, aqui são todas as triangulações do pentágono. Dá um total de cinco mais cinco, dez. Dois mais dois, quatro. Então, quatorze. As triangulações do hexágono, espero que eu não tenha falado o pentágono trocado, são quatorze. Quatorze triangulações do hexágono. Vamos passar agora para o heptágono e até o octógono. Quando for a hora do eneágono, eu vou deixar para fazer um vídeo especial, que é com a resolução de uma questão do imi. Sabe o que eu estava pensando aqui? Que talvez fosse legal que você tentasse fazer o caso do heptágono antes, sozinho. Aí, depois conferiria se você está pegando a ideia, que tal? Bom, imagino que você tentou. Vamos ver o resultado. Vamos ver se vai bater com o meu. Bom, raciocínio é o mesmo. Eu fixo um lado, vou vendo os triângulos associados a esse lado. E para cada um dos triângulos, eu conto as triangulações do heptágono correspondentes a ele. Depois, somo tudo e termino. Eu vou calcular agora as triangulações do heptágono. Um polígono de sete lados. Bom, começo traçando essa diagonal, formando esse triângulo. Veja que aqui você tem um hexágono. Um, dois, três, quatro, cinco, seis hexágono. E o hexágono pode ser dividido em triângulos, utilizando as diagonais, sem que as diagonais se cruzem, de 14 formas. Então, já vou anotando aqui, 14. Mas, com esse triângulo, eu já terminei. Vamos passar para o próximo. Com esse triângulo aqui, você tem um triângulozinho aqui, ele mesmo aqui. E aqui se forma um, um, dois, três, quatro, cinco. Um pentágono. E o pentágono pode ser dividido em triângulos, utilizando as diagonais, sem que elas se cortem, de cinco formas. Então, mais cinco. E eu vou continuar com esse processo. Professor, o processo é lento. Eu sei, o processo é lento. Mas, vale a pena. Pelo menos, eu acho. Pronto. Agora, eu vou formar esse outro triângulo aqui. Sempre tem que ser o triângulo com esse lado fixado. Olha que figura interessante. Você tem um quadrilátero aqui e um quadrilátero aqui. Esse quadrilátero tem duas triangulações. E para cada uma delas, eu tenho mais duas aqui. Então, pelo princípio fundamental da contagem, dois vezes dois. Presta atenção aí. Aqui tem duas e aqui tem duas. Para cada uma daqui, eu posso cortar esse quadrilátero de duas formas. Dividir de duas formas. Então, para cada uma dessas, eu tenho duas dessas. Como aqui eu tenho duas, duas vezes dois está aqui. Dá quatro. Mas, eu quis deixar indicado aqui que eu estou utilizando o princípio fundamental da contagem. Terminei com esse triângulo. Alguém já deve estar até percebendo a simetria que vai ter agora. Quando eu brincar aqui com esse triângulo, vai ser a mesma coisa que eu tive aqui. Mas, por causa, eu estava aqui, passei para cá. Por simetria, a mesma coisa. Triângulo, triângulo e aqui tem um pentágono. Pentágono, cinco triangulações com ele. Terminei? Terminei não. Falta ainda aqui para esse outro vértice. Qual vértice que eu estou falando? Esse aqui. Por simetria, vai ser a mesma coisa que eu fiz aqui. Vai dar 14 também. É tanto que aqui você tem um hexágono. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Estão 14 triangulações daqui. E acabou. Fiz todos os triângulos possíveis com esse lado aqui. Então, eu tenho 14 mais 14, 28. Tenho mais o quê? 5 mais 5, 10. 10 mais 4, 14. 28 mais 14 dá 42. Então, o número de triangulações de um heptágono é 42. Então, eu posso cortar o heptágono, posso decompor o heptágono em triângulos, utilizando as diagonais, de 42 formas. Sem que as diagonais se interceptem. Agora, vamos para o octógono. Professor, eu já estou cansado. Cara, você não precisa ver esse vídeo todinho de uma vez só. Você pode tentar fazer antes e só verificar até acelerar, passar logo para o final, de acordo com a sua necessidade. Entendeu? Aqui não é igual uma sala de aula onde você tem que ver o professor fazendo todas as continhas. Não. De repente, você acelera o vídeo, vai lá para frente e já fica sabendo o que você quer saber. Beleza? Vamos para o octógono agora. É, meus amigos, chegou a hora de brincar com o octógono. Vamos lá. Já vou fazer de maneira mais prática. Fixando esse lado, considerando esse triângulo, forma-se aqui um heptágono. Como o heptágono tem 42 triangulações, isso significa que, fixado esse triângulo, existem 42 triangulações do octógono. Terminei com esse triângulo. Vou passar para o próximo triângulo. Aí, todo mundo, vamos, professor, está legal demais. Oh, mentira, né? Mas, eu acho legal, eu acho legal, eu acho interessante. Principalmente, quando você percebe a simetria que existe nesse problema. Por exemplo, agora, eu estou fazendo com esse triângulo. Quando eu fizer com o triângulo para cá, vai ser totalmente semelhante, né? E você perceber, isso é interessante. Temos um triângulo aqui, um triângulo aqui, e aqui se formou um quê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um hexágono. E o hexágono tem 14 triangulações. Ou seja, quando eu fixo esse triângulo, existem 14 triangulações do octógono correspondentes a ele. E eu vou passar para o próximo triângulo. Pronto. Agora, aqui temos um caso mais interessante. Com ele, temos aqui um quadrilátero e um pentágono. O quadrilátero tem duas triangulações. E para cada uma delas, você tem quantas triangulações do pentágono? Cinco. Por isso que eu estou escrevendo dois vezes cinco. Princípio fundamental da contagem. E eu terminei de ver as triangulações com esse triângulo. Agora, eu vou passar para o seguinte. Mas, a situação é totalmente semelhante, né? Quadrilátero e pentágono. Duas triangulações do quadrilátero. Para cada uma delas, cinco do pentágono. Então, novamente, mais dois vezes cinco. E se eu fizer agora com o nosso outro triangulozinho aqui, ó. Eu vou ter o quê? Um triângulo, um triângulo e um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um hexágono. O hexágono tem 14 triangulações. Então, mais 14. E, finalmente, para cá, eu tenho um triângulo aqui e um heptágono. O heptágono tem 42 triangulações. Então, mais 42. Perceba a simetria das parcelas, ó. 42, 42, 14, 14, 10 e 10. Então, percebendo essa simetria, você pode até caminhar mais rapidamente. E, daqui a pouco, eu vou fazer com o eneágono e eu já vou considerar essas simetrias para não ter que fazer tanta conta. Não ter que fazer tantas análises, beleza? Bom, vamos calcular aqui as triangulações do octógono. É claro que a gente vai precisar delas na hora de fazer do eneágono. Então, temos aqui, ó, 42 mais 42, 84, mais 14, mais 14, 28, mais 10, mais 10, mais 20. Então, meus amigos, isso vai dar quanto? Nas unidades, 0, 8, 12. Então, o canto 2 vai 1, 3, porque eu tinha ido 1, 5 e 13. Então, 132 são as triangulações de um octógono. Veja que o número vai aumentando, né? Muito, né? Passou de 42 para 132. E, no caso das triangulações do eneágono, quantas são? Vamos descobrir já, já. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham entendido como é que a gente procede para calcular o número de triangulações de um polígono. O próximo vídeo vai ser com a resolução da oitava questão da prova discursiva de matemática do IME 2015. Esse vídeo aqui serve de preparação para o próximo, pois no próximo eu vou calcular o número de triangulações de um eneágono. Por enquanto, a gente fica por aqui. Um abraço e até mais! Um abraço e até mais!